O Ribeira é do Portal das Colinas e ele tem chácaras pra vender pra você na cidade de Bofete, que tá pertinho de São Paulo, né, Ribeiro? É só uma hora e meia pela rodovia Castelo Branco. Castelo Branco é ótima, por sinal. Com acesso, com certeza. A cidade de Bofete também é muito legal, gente. E esse loteamento, ele tá muito pertinho da cidade. É, a 1.500 metros e na cidade você vai encontrar tudo. Se você quiser ir buscar o pão e leite de manhã a pé, você vai. Tem tudo lá, infraestrutura completa. Tudo, pararia, comércio, supermercado, banco, hospital, tudo que você precisar a 1.500 metros do empreendimento. Pessoal que tá comprando chácaras lá no portal, né? Você tem chácaras de 1.500 a 5.000 metros. Quem tá comprando lá? Tá comprando pra moradia, pra investimento, pra lazer? Todos os sentidos. Lazer, moradia, o que você quiser fazer no Portal das Colinas. Pra investir também. Por que que vale a pena você ir lá conhecer essas chácaras? Você que tem sonho de ter uma chácara, né? Talvez esse seja o exato momento que você deva aí mesmo conhecer. Porque tá na cidade de Bofete, como a gente falou, próximo a São Paulo, uma hora e meia no máximo, daqui até lá. Pela rodovia, que é bem legal também. Porque a infraestrutura lá dentro tá completa, gente. Já tem luz... Água, luz e iluminação pública. E portaria com segurança. E portaria com segurança. Quer dizer, não precisa mais nada, então. Não precisa mais nada. É só montar essa chácara belíssima lá e fazer uma linda casa também. Ou seja, vai até lá, né? Conhecer. Final de semana também pode ir, Ribeiro? No final de semana a gente tem um plantão no quilômetro 162 da Castelo Branco, na casinha vermelha do Telhado Amarelo. Ah, a famosa do Telhado Amarelo. Ou então dá uma ligada também, né? Você vai falar de Valora hoje ou não? É, o valor a gente tá com uma pequena entrada e mensais a partir de R$ 239. Ah, tá. Então existem outras formas de pagamento também, né? Também. Liga que a gente conversa. O telefone qual é? É 3822-0459. Então aproveita. Você quer ter uma chácara? Corre pra lá.